Já estamos de volta e pedindo encarecidamente que o senhor, a senhora, tome a iniciativa de proteger o meio ambiente. É imperioso que isso aconteça, porque há um desleixo muito grande de parte até das autoridades que não estão dando a devida importância. A nossa fonte sagrada de água está poluída e assoreada, o Rio dos Finos. É preciso tomar providência e depois disto, de limpá-lo, fiscalizar, replantar a mata, ciliar para proteger o rio e fiscalizar, botar uma guarda permanente, constante, desde a sua nascente até a fossa. É fácil, quantos municípios tem aí? A Associação de Municípios do Vale do Rio dos Finos e do Paranhama pode, naturalmente, contribuir para isso. Bom, é apenas um alerta, é o chamado, a consciência da sociedade para o grande problema do meio ambiente. Vamos ouvir, clave de lua, de Miguel Marques e Nilo Brum, com a Maria Luisa Benítez. Pataqueiro, de Telmo de Lima Freitas, com o Porcavelha. Enquanto a prata luzia, entre os ramos da figueira, lentamente fui bordando, esta milonga cambeira, intercalando o silêncio, com acordes naturais, dei cancha com ela da noite, e as vozes dos mananciais. Milonga da noite, milonga da noite, milonga da lua, cantar de fronteira, com passos à rua, por mais que te apontem lugares comuns, jamais te enjeito, de jeito nenhum. Milonga da noite, milonga da lua, cantar de fronteira, com passos à rua, por mais que te apontem lugares comuns, jamais te enjeito, de jeito nenhum. Milonga da Mundo Temendo assustar os gr Evitei as dissonâncias Pois enterratei minha instância Queria seu contracanto E a noite jovem, madura, se fez regente e girua Notando em clave de lua, escreveu a partitura Notando em clave de lua, escreveu a partitura Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira, compasso, charrua Por mais que te aponte em lugares comuns Jamais tinha jeito, de jeito nenhum Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira, compasso, charrua Por mais que te aponte em lugares comuns Jamais tinha jeito, de jeito nenhum Presentindo que a noite de paixão se consumia Um galo madrugador, chamou a barra do dia Que deu então em silêncio, tal como fez a guitarra Fui cevar o mar de novo Ouvindo o som da cigarra Fui cevar o mar de novo Ouvindo o som da cigarra Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira, compasso, charrua Por mais que te aponte em lugares comuns Jamais tinha jeito, de jeito nenhum Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira, compasso, charrua Por mais que te aponte em lugares comuns Jamais tinha jeito, de jeito nenhum Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira, compasso, charrua Por mais que te aponte em lugares comuns Jamais tinha jeito, de jeito nenhum Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira, compasso, charrua Obrigada! Valeu! Muito obrigada! Ouvindo o cavalo dele A tortura doceira Quem não jogou, opasso, charruo Ou a f сколько terminou Ao Bundar, não tengo Deus Sim, eu e aí, eu e não coloco Com asールis cobras Como asiversas ventajas E eu lembro, nós cantar Aquino com asuras Se eu e lá, eu vim,Intervio A maravilhosa A さ Anaga P replace Eud Spiro Hoh Que não é o que eu sou, minha fé! Eu fui criado na existência do algoritmo Pra não bater em segredo que eu não deixo Eu fui criado na existência do algoritmo Pra não bater no seureal Eu fui criado na existência do algoritmo Eu não esqueço, mas depois Eu não esqueço, mas depois Eu não Desenho Desenho Eu quero o resto pra saber quem eu sou Mas ele é novo e se reconhece, reconhece nada, hein? Seguindo! Seu sacanagem! Eita! Seu sacanagem! Sua sacanagem! Eita! Me recorde de levemente e putada, de chorada! Quando você ama, Joratinho? Ele já segue com ele Olha o seu pessoal da disposta aí Eu vou fazer essa na sininha agora Pra edificar Só eu acompanhe muito o nosso roda Para que cada um todo o mundo com a população, já vamos ver aqui! Vamos ver! Silvana! Vamos lá! Vamos lá! Música Municio rio, Bayern com aочкуquidarea Mas tem obstante oiques no ctenimento de 쎄 servida bem fora Municio rio, Bayern com aочкуquidarea Mas tem obstante oаемся no ctenimento de fórum Nosso Trabalho, o Manil de Bolon какое-lito a relevância Naار connects, nareta dentro da presidents Saiu na parte maior Nosso Trabalho, o Manil de Bolon Strata Saiu na parte maior Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos passar para o último intervalo do nosso programa e já voltamos. A CIDADE NO BRASIL